Música 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 Estamos aqui com o jogador Cassinho, fala um pouquinho dessa partida Um jogo muito difícil, como a gente sabia, a equipe dele foi muito agredida, brigadora Mas a gente soube sair, nosso móvel que desigrantou, fez um a zero e não tem nada a ganhar Mas uma boa vantagem do próximo jogo que vem pela frente Não só eu, como toda a equipe, a gente se comprometa Como eu, o Lega Rudo, o Emerson, que acabou de falar, a Vale, que a gente é reforço A gente veio para preencher o espaço que eles precisavam E estamos, graças a Deus, Deus abençoando e fazendo nosso papel o melhor possível Na transmissão se falava que você parecia muito com o Messi, jogadas com o Messi ali Você gosta do futebol de Messi, tem algo parecido com o meia da Argentina, o Messi? Ser comparado com o Messi já é um grande elogio, né? Para mim o melhor jogador de todos os tempos, fora de sério E agora a Juve saiu na frente, um a zero, o título já nas mãos? Não, 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 tem mais de 90 minutos, o favoritismo é dele Como eu sempre falei, a gente vem com a humildade desde o primeiro jogo Então falta só um passo, vamos deixar para quando passamos mais de 90 minutos Para a gente pegar o campeão Super, pessoal, acho que ninguém se deu esse vídeo, não, 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 não